Para tudo porque nós temos uma super novidade nesse vídeo que é um joguinho que tá te pagando pra você jogar ele. E mano, é muito simples de conseguir dinheiro jogando esse jogo e realmente é de verdade. Sem contar que é um joguinho super viciante, né? E pra você sacar o dinheiro desse jogo, o saque mínimo é tipo 1 real e cai em menos de 10 minutos na sua conta porque o jogo faz o pagamento via pico. Então assim mano, uma super novidade pra gente trazer aqui em vídeo. Inclusive o link pra vocês baixarem o app vai estar na descrição do vídeo. Acesse o link, faz o download e bora começar a jogar. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ceifador Empires. E vamos estar fazendo alguns comentários aqui, né? Então, como eles adicionaram aí os trajes da Alaze, Athena e Drake Otongo, vamos estar fazendo análise deles. Começando aqui com Athena. O ataque de 750, defesa 718, 1440 de vida, muita vida, ataque mediano, defesa baixa. Complicado, hein? Complicado, senhor Athena. Vamos ver o que acontece. Flecha de Atenas. Opa! Flecha de Atenas, é isso mesmo. Causa 290% de dano a um inimigo e danos menores aos inimigos próximos. O alvo e os inimigos próximos obtêm menos 41% de defesa em uma redução adicional de menos 4% para cada vez que são atingidos por 3 turnos. Todos os inimigos de fogo têm menos 34% de defesa contra gelo por 3 turnos. Link elemental dá a todos os aliados de gelo mais 15% de ataque e 15% de defesa por 6 turnos e não pode ser adecipado. Muito bem. É uma pena porque a Atena aqui ela não causa muito dano, entretanto ela virou um excelente herói para você levar aí contra a Titã de fogo, né? Você que não tem Frida, mas cagar em tirar a Atena aqui, parabéns, você tem um herói muito bom. Pelo menos ela vai debufar o elemento fogo e nos demais ela vai debufar a defesa. E se você bater lá com pedrinha alguma coisa, para cada acerto, menos 4%. Então de menos 41 vai para menos 45, menos 49, assim sucessivamente, até sabe, sei lá, eu quando. Porque não fala de teto, né? E também é por 3 turnos, então tem muito turno assim para ficar mexendo, para ficar aumentando tanto esse debuf de defesa, mas é bem bom, bem interessante, joga bem. E o que mais? Um belo herói, belo herói. A Atena aqui ficou boa, como eu disse, principalmente para você fazer investidas aí se você não tem a Frida. Contra Titã Vermelho. Vai jogar bastante, vai jogar muito bem. E investidas também vai jogar, já em defesa... A defesa é meio complicado por conta dessa defesa que ela tem, né? É uma defesa baixa. Não adianta você ter um caminhão-pipa de vida e não ter defesa para defender, né? Mas se na ausência de um outro azul melhor, ela pode se encaixar muito bem na sua defesa, como o tanque ela não joga. Aí é o lado do tanque, onde é que ela pode jogar de forma melhor auxiliar aí o seu time. Muito bem. Drake Otongo, ele virou aqui a classe dos que ressuscita, né? Atena Bárbaro. Vamos ver aqui os status do Sr. Drake. Não gostei desse... É muito estranho, muito feio esse bagulho dele, esse traje. Ataque mediano, vida baixa, defesa baixa e vida alta, né? Quase a mesma coisa que Atena. A diferença é que Atena tem mais vida, só que um pouquinho menos de defesa. 718, ele 727. Ele 759, ela 750 de ataque. É, tudo ali mais ou menos a mesma coisa. A habilidade especial dele, Punho Fabuloso, causa 240% de dano ao alvo e aos inimigos próximos. O alvo e os inimigos próximos obtêm menos 50% de precisão por 3 turnos e a chance de rar também se aplicar habilidades especiais ou ofensivas. A duração desse efeito é reiniciada se o alvo for curado. Bom, Elemental Link dá a todos os aliados sagrados mais 5% de ataque e 5% de defesa por 6 turnos e não pode ser dissipado. Nossa, mas o Link Elemental aqui da Atena é bem melhor, né? Que o Drake, o Tongo. Mas enfim. Curioso isso aqui. Porque se ele causa cegueira e entra um herói, Healer, que limpa males de status, vai estar limpando os males de status. Então, como que pode reiniciar se vai estar limpo a cegueira do cara? Ou funciona para healers que não dissipam males de status, como o traje da Vivica, como Sabina, quem mais? Heróis do gênero. Curioso isso aqui, curioso. Mas eu acho que isso não vai funcionar com o Rafael e com o Higard, com o Kunshin. Sei lá. Mas, cara, no contexto geral, muito bom o herói. Muito bom. Já bem, o Drake Fong aqui sempre foi um bom herói. No contexto geral, incomoda bastante em defesa. Porque quando ativa ele cega e quando cega você fica cego. Né? Bem louco. Interessante o traje dele. Interessante. Eu só fiquei realmente com uma incógnita aí nesse lance aí da cegueira, de reiniciar quando o alvo é curado. Mas vale a pena, vale a pena. Belo herói. E por fim, a Lazy também vai ganhar aí o traje. Vai estar disponível na Academia de Heróis. Imagina só você tirar a Lazy e ela vem com o traje. Ladino. Maravilhosa. Ladino. Foge aí de ataques e etc. Mediano ataque. Mediano defesa. Vida alta. Rápido. Habilidade especial. Flecha de Nujalik. Muito bem. Causa 412% de dano ao alvo e danos menores aos inimigos próximos. Reduz a mana do alvo dos inimigos próximos em 20%. Alvos inimigos próximos obtêm menos 24% de geração de mana por 3 turnos. E este efeito não pode ser dissipado. Link elemental. Dá todos os aliados de gelo mais 5% de ataque e defesa. Defeza por 6 turnos e não pode ser decepado. Muito bem. Contestão geral. Joga muito. Principalmente se desarme aqui de 20% da mana do alvo e dos inimigos próximos. Isso aqui joga, cara, maravilhoso, né? Maravilhoso. Se desarme em 3 que ela pode fazer. Isso vira jogo. Às vezes a mãe do norte tá lá prestes a ativá-la. Isso aqui vai, joga essa flecha na cara lá, já desarma a mãe do norte. Você já consegue matar ela, bem louco. Cara, belo herói. A Lazy sempre foi um dos melhores heróis do jogo. Muito forte. Bate horrores. Aqui ela vai perder, acho que, um pouco de força, se eu não me engano. Ou será que não? Eu não lembro a porcentagem de dano dela sem o traje. Mas se perder ou não também, ela ganhou outros atributos aqui muito bons. É sensacional, porque além de reduzir a mana, ela dá um retardo. Cara, belo herói. Rápido. Joga muito. Ladino ainda. Isso aqui joga muito em defesa. Maravilhoso, maravilhoso. Belíssimo herói. Se você tirou aí para baixo, pode upar e pular de alegria. Esse foi o vídeo, galera. Boas atualizações aí à frente. Belos trajes também. Boa sorte para vir aí na Academia de Heróis. Boa sorte para vocês convocarem. Comentem o que acharam. Até lá. Um abraço. E fui. Boa sorte para vir aí na Academia de Heróis. Boa sorte para vir aí na Academia de Heróis. Boa sorte para vir aí na Academia de Heróis. Boa sorte para vir aí na Academia de Heróis. Boa sorte para vir aí na Academia de Heróis. Boa sorte para vir aí na Academia de Heróis. Boa sorte para vir aí na Academia de Heróis. Boa sorte para vir aí na Academia de Heróis.